Ele sabe tudo sobre o universo Tudo que existe no ar Sabe exatamente quantos litros d'água Tem nos rios e no mar Sabe quantas vidas tem na natureza Quantas flores tem nos bosques e jardins Sabe onde nasce o vento e conhece Onde ele vai ter fim Ele também sabe os metros e centímetros Entre a terra e o céu Sabe decifrar o fim da matemática Sem colocar no papel Ele não copia nada de ninguém Nem precisa aprender pra ensinar Ele tem as escrituras dos planetas O seu nome é Jeová Ele entra pelo jeito Sai de dentro de um lutão Desce no despeiadeiro Sem levar nem arranhão Passa no meio das nuvens Toca no fundo do mar Entra dentro de uma rocha E sai do lado de lá Ele sabe quantas veias Vem dentro de um coração Pega todas as valerias E põe na palma da mão Conta os fios de cabelo Que a humanidade tem Ele ajuda todo mundo E não se esquece de ninguém Ele também Ele também